Porra, eu comprei um massa pra você ver as putas que tem no massa, mas hoje não veio as putas, velho. Que putas, amor? Ah, moleque, fica aí no massa com aquele problema, né? Então você tem que faltar uma parte, não? Não, acho que não é. Dia de hoje não tem, não, né? Dia de hoje não tem puta, não é massa. Que dia é hoje? Hoje é sexta-feira, né? Oxe, sexta-feira não tem puta, não é massa? Inclusive. Você pegou esse jornal de quem? Peguei na boca de revista, né? Já lhe deram suas partes das putas. Alguém custou e levou a parte das putas. Será que ele tem que parar da parte das putas, né? Aqui, caramba! Não tem todas, não. Ah, mas isso aí não tem foto, não, olha. Ah, mas você quer com foto, né? Ele vem com foto das putas, minha filha. Ah, você tá por fora. Vê aí as putas que tem aí. Vocês estão entendendo, Brasil? Vê aí, vem aí as putas que tem aí, né? Porque as putas com foto... Só o anúncio não serve, aí! Vê aí, ó. Você é estressada. Não, amor. Parra queira! Eu vou ver pra você mesmo ver. Não foi pra mim. Mas eu preciso ver foto? Eu ia te mostrar como é que funciona. Gente, a gente tá querendo abrir uma casa de massagem, tá? Pra vocês entenderem bem. Ai, meu Deus! Caralho! E o cara com peste tá aqui? Aqui de novo! Não, para, não, para, não, para, não, para! Calma! Calma! Oxe, ele tá me assustando, velho. O carro lá do outro lado da rua, vem aqui de novo. Do outro lado da rua? É, parece ser a pista, velho. Ah, vai. Papai! Sim, gente, ontem. Mas isso aqui não é uma casa de massagem. Casa de massagem, porque é brega, porra. no pé, no pé, no pé, no pé. Casa de massagem. Casa de massagem, viu gente? É casa de massagem sim. E quando mais magistral, brega... Mas vai ter as massagens. Lógico que tem tudo. Isso é massagista, amor. Massagem salandesa, massagem tão... Como é assim? Não sei. Amor, tô falando da massagem sim. Estética. Sim. Você faz a massagem estética. Aquela trânsica. Aquela de queixar a picadura. Não, amor. Massagem corporal. Você não tá fazendo isso em mim? Vai fazer lá no nosso lado. Eu vou fazer o quê, cara? Eu não tô dizendo o que eu faço. Eu sou massagista, né? Não, tô dizendo que vai ser casa de massagem. Você vai ser brega. Gente, vamos lá. Pensem no nome. Não pode sair do vídeo, cara. Ah, pensa que vocês ainda acreditam que casa de massagem não é brega. Não, casa de massagem é brega. Mas não precisa falar brega. Casa de massagem é mais bonita. Tá bom. E qual vai ser o nome da nossa casa de massagem? Nome. É massa. Eu acho que devia ser massa. Se você for primeiro, já não trouxe essa pergunta pra gente ver a conta. Tem que ter uma coisa. E ainda reclamou porque não tem foto. É porque eu queria te mostrar, velho. Quando eu vim com foto. Eu não te falei naquele dia. Quem vai fazer a pele essa da pastilina é seu, viu? Que coisa teste? Teste de quê? Todo mundo sabe o que é. Teste de quê? A gente não sabe o que é. Ah, e você quer gostar? Eu sou o dono do brega, o olho do tomo aqui em Vada Goiada. Porra! Porra!